Neste sábado, inédito, uma aventura mágica no fundo do mar. Acho mesmo que eu vou acreditar que a minha mãe é uma cedereza? Marbien, vida de sereia, sábado animado, a partir das sete da manhã, no SBT. Neste sábado, inédito, uma aventura mágica no fundo do mar. Acho mesmo que eu vou acreditar que a minha mãe é uma cedereza? Marbien, vida de sereia, sábado animado, no SBT.